Vamos ver se conseguimos descobrir quanto é 30% de 6. Uma maneira de pensar nisto é a seguinte. 30% significa, literalmente, 30 por cada 100. Podemos ver isto como 30 sobre 100 vezes 6. É o mesmo que 30% de 6. Ou também podemos considerar que é 30 centésimos vezes 6. Portanto, 0,30 vezes 6. Podemos resolver ambas as expressões e verão que o resultado será exatamente o mesmo. Se fizermos esta multiplicação, 30 sobre 100, e isto pode ser visto como 6 sobre 1, isto é igual a 180 sobre 100. Vejamos. Podemos simplificar. Podemos dividir o numerador e o denominador por 10. Depois, podemos dividir o numerador e o denominador por 2 e dá 9 quintos, que é o mesmo que 1 e 4 quintos. Agora, se quisermos representar isto como um número decimal, 4 quintos é 0,8. Se quiserem confirmar isto, podemos fazê-lo. Verão que 4 a dividir por 5 é um número decimal. Por isso, vamos acrescentar umas casas decimais. Em 4, quantas vezes há 5? 0 vezes. A vírgula vai ser aqui. Em 40, quantas vezes há 5? 8 vezes 5 é 40, para 40, 0. Não há resto. Então, isto... Bom, 4 quintos é o mesmo que 0,8, pois temos 1 aqui. Portanto, é o mesmo que 1,8. Se tivessem dividido 9 por 5, daria exatamente o mesmo. 1,8. Então, 30% de 6 é igual a 1,8. E podemos confirmar isto, resolvendo também esta expressão. Se multiplicarmos 0,30 por 6, vamos fazer isso, 0,3, podemos escrever apenas 0,3 vezes 6, vezes 6, 3 vezes 6 é 18. Temos apenas um algarismo à direita da vírgula. Entre estes números que estou a multiplicar, só o 3 está à direita da vírgula. Por isso, aqui, só poderei ter um algarismo à direita da vírgula. Portanto, se contar apenas um algarismo, fica 1,8. Então, seja qual for a forma como calculemos, 30% de 6 é 1,8.